Você sabia que recentemente o Max Park conseguiu fazer mais um recorde? 2.92 Então fica comigo até o final do vídeo pra você ver como é que ele fez esse tempo incrível Alguns dias atrás o Max Park postou essa foto aqui no Instagram dele Ele conseguiu fazer esse tempo no dia 31 de março e no dia 10 de abril Ele postou essa foto com todos os movimentos que ele fez pra conseguir esse tempo Então no vídeo de hoje eu vou mostrar bem detalhadamente como é que ele conseguiu fazer esse tempo Os movimentos que ele fez e no final eu vou tentar fazer esse scramble pra ver qual tempo que eu vou conseguir Ele não falou qual o cubo que ele usou, mas provavelmente como ele é patrocinado pela Gun Foi um Gun 11M Pro, que é o cubo mais novo da Gun Porém, eu não tenho esse cubo, então eu vou usar o Gun 356X Como o Max Park é color neutral, ele faz a cruz em qualquer cor do cubo mágico E nesse scramble a cruz do azul tava bem fácil Então pode ficar um pouco confuso, a gente vai fazer a cruz no azul Mas depois eu faço a cruz no branco, só pra você ver como é que ficaria essa solve com a cruz normal no branco Então, vamos começar Lembrando, verde na frente e branco em cima O baralimento vai estar passando aqui na tela e também vai estar aqui na descrição Pronto, pra você ver que acertou, é só você virar aqui pro azul e ver se tem esse C aqui Na inspeção ele fez um Z2 e um X', então essa foi a inspeção dele E aqui ele fez uma coisa muito legal, ele conseguiu fazer um double X-Cross Pra quem não sabe, X-Cross seria fazer a cruz já com um par de F2L E o double X-Cross, ou o X-X-Cross, é fazer dois par de F2L enquanto faz a cruz Ele começou fazendo um U', L', D e L Assim, já tem três peças da cruz prontas E aqui atrás já tem um bloquinho bem legal pra fazer um par de X-Cross E a outra peça da cruz tá aqui, então foi só ele fazer um R2 E a cruz já ficou pronta Só uma peça pro lado Uma coisa muito legal que aconteceu nessa solve aqui É que tanto essa peça, quanto essa peça já estavam no lugar Então, quando ele voltasse esse bloco aqui Um par já ia ficar pronto aqui atrás E ele poderia colocar um outro canto aqui Pra desse jeito fazer o double X-Cross E foi isso que ele fez Pronto E agora quando ele fez um D', conseguiu fazer esse par E esse par aqui atrás Partindo agora pra terminar o F2L Porque já fez metade só na cruz Ele fez um Y', e encaixou esse par aqui Desse jeito, lá por trás E por fim ele colocou esse par E só faltou terminar a OLL Que essa aqui é bem fácil E ele muito provavelmente já previu que ia cair Um caso de PLL Skip E agora foi só terminar o AOF E pronto Uma solve de 2.92 segundos Com mais de 10 TPS Então pra vocês verem como é que ficaria Eu vou fazer com a cruz no branco Ele fez a cruz no lado B Então a gente tem que colocar no lado B A cor que a gente quer que seja feita a cruz No caso, o branco Então, colocar o branco lá atrás E fazer o Scramble Então agora já vamos fazer uma solve um pouco mais comum Pra quem não tá tão avançado no Cubo Mágico Bom, o que que ele fez primeiro? Ele pegou essa peça e trouxe pra cá Isso porque quando ele terminar as três primeiras peças da cruz A cruz vai ficar uma peça pro lado Vamos ver? Então ele fez aqui Colocou o laranja e o vermelho Trouxe pra cá Colocou o azul Então agora já tem três peças da cruz prontas E a quarta tá aqui Só descer Essa peça aqui e essa peça aqui Vão formar os par de 2L do X-Cross Então foi só ele colocar essa peça E terminar o double X-Cross Em seguida ele fez uma rotação E colocou esse par aqui Lá atrás E pra fechar o F2L Fez esse par aqui OLL é o algoritmo padrão Ele não utilizou nada de avançado aqui no OLL E terminou com o AOF Ao total foram 32 movimentos Como eu já falei Mais de 10 TPS Pra quem não sabe o que é TPS É Turns Per Second Ou Giros Por Segundo Então quer dizer que a cada segundo Ele girou mais de 30 vezes o cubo mágico E agora vamos ver Como que eu faria Em quantos segundos que eu faria Essa solve Pra eu conseguir me concentrar um pouco mais E fazer um tempo melhor Eu vou afastar um pouco a câmera Pronto Tá aqui um pouco mais longe já Só pra eu conseguir Olhar um pouco melhor o cubo Eu vou fazer a cruz no azul Igualzinho foi a solve do Max Então pronto Vocês viram o tempo aí na tela Eu não sei quanto foi Mas tenho certeza que foi muito bom E não chegou nem perto De quanto o Max fez Então gente é isso Esse foi o vídeo Se inscreva aqui no canal Porque esse canal É todo de cubo mágico E se você não quer perder Nenhum vídeo aqui do canal Ative o sininho também E deixe seu gostei Que ajuda bastante na divulgação Então até a próxima Tchau 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 Tchau